E aí E aí E aí 10 carros guardados na minha garagem Pensando que eu fiz uma festa E ele me, ele me inveja E ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet Mas queria te pegar um tiro na testa Ele te, ele te grava, ele te, ele te enterra. Acabou essa guerra, para de graça. A Norte fechou o quadrado. É, o criminal creme. O que tu fazê? Vai passar no rádio. A Norte gosta de jogar esse jogo. Sujo fala que o trem vai chegar. Outro alemão caiu no chão que Norte deixou enguiçado. Tem vários com a arte brabitaum brota na pista. Sabe que é o campo minado. Deixa eu fazer o ar. Deixa eu fazer o ar. Tem ninguém lá, o Tone. Tu é o que deixa furado. Tu para de fazer música de amor. Só que deixa meu legado. Que quando avar. Que quando avar. Seu pai, ele abraça. Mas tem os textos. Para a conquista. Acostumado com a mídia. Zero bancada no mundo. Seu pé no chão. Seca levando na risca. Meu Deus é meu guia. Cabelinhou. Cabelinhou. Sabe que é o pique de crie. Robôzão. Nós corta e joga. Pega essa mista linda. Vai entrar no beco. Não se perde. Não tem localiza. Cada um com essa sorte. Pera aí. Fiz carro guardado na minha garagem. Vizinho pensando que eu fiz uma fé. Aqui em cima. E aí cima. Certo. E aí? Peraíba. Aí cima, cima. é só tu pesquisar 10 carros guardado na minha garagem vizinho pensando que eu fiz uma festa ele me ele me inveja ele me ele me detesta fica falando muito na internet mas queria te pegar um tiro na testa ele te ele te crepa ele te ele te enterra e aí no sr e chega de distração chamei a feita um naquilo e é assim que acaba e e aí Criando cobertura.